Amigos e amigas de Pedra Azul, aqui o deputado federal Zé Silva, como presidente do partido Solidariedade em Minas Gerais, peço seu apoio e seu voto para vereador Zezinho de Ozeias, 77677. Zezinho que já tem uma experiência de quatro mandados, portanto muito preparado para ajudar a fazer uma grande transformação aí no município de Pedra Azul. Peço também seu voto para prefeito Marção Souto, vice, Neida Mercearia, número 10 e vamos juntos.